Nós vivemos metade das nossas vidas de mentira. Nós vamos nos moldando para agradar as outras pessoas para ser o que os outros querem da gente. Para ser exatamente o que o outro quer que você seja, mas aquilo não é você. E quando você nega quem você é, você está negando a centelha divina que existe dentro de você. Você está negando o Deus que existe dentro de você. E isso acontece quando você não se valoriza, quando você não se ama, quando você se despreza, quando você muda quem você é para agradar o outro. Mas aquilo não é você. Se você muda para o melhor, ok, você mudou porque você quis. Mas muitas vezes você muda apenas para agradar as outras pessoas. Para que você possa ser aceito, para que você possa ser amado, para que você possa ser valorizado. Quantas vezes fazemos isso? Com medo de ser apedrejados, com medo de ser magoados, estamos ali construindo os nossos papéis, as nossas máscaras, para representar aquilo que não somos. Toda a experiência humana está em você descobrir quem você é. Quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Eu vou dizer o que você é de verdade. A única coisa que nós somos, a única, como frequência de origem, como nossa essência de origem, como nossa alma, a nossa centelha, a única coisa que existe é amor. O resto tudo é o que a gente foi aprendendo, é o que a gente foi aprendendo, o que a gente foi, ao longo do caminho, comprando como verdade. Se a gente tirar isso tudo, se você retirar isso tudo, retira isso, retira o que você aprendeu, retira isso que te ensinaram, retira isso que você viu, retira isso aqui que você, quando pequenininho, presenciou, isso aqui que te ensinaram. O que que sobrou? Sobrou apenas o amor. E é isso que nós fazemos com os nossos próprios filhos, nós estamos o tempo todo moldando eles uma identidade igual e semelhante a nós mesmos. Ah, é feio fazer isso. É feio para quem? É feio para a educação que você teve. É feio para as tuas crenças. Mas ele nunca vai saber quem é ele de verdade, ele é você. Porque foi isso que fizeram com a gente. Imagine que esse olho aqui é o olho do meu pai e esse olho aqui é o olho da minha mãe. E com o olho da minha mãe e do meu pai eu estou enxergando a vida. E eu estou educando o meu filho. Eu aprendi com a minha mãe que irmãos não brigam. O que você acha que é o meu comportamento quando eu vejo os meus filhos brigando? Eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Eu saio de mim. Eu piro. Eu fico enlouquecida. Isso é uma verdade minha? Eu acho que irmãos não podem brigar? Não. Não é o que eu acho. É o que a minha mãe me ensinou. Fez sentido o exemplo? Deixa brigar. Deixa negociarem. Não é eu que tenho que ir lá interferir e decidir quem é que fica com a bola. Deixa eles negociarem e escolher quem fica com a bola. Porque a vida é assim. Nós vamos ter que negociar. Nós vamos ter que nos defender. O que nós fazemos? Nós fazemos aquilo que aprendemos que fizeram com a gente. O que eu quero te mostrar com isso tudo é que tudo isso criou a pessoa que você é hoje. Isso tudo formou e criou quem eu era. E parte disso eu ainda sou. Mas ao retirarmos isso tudo a única coisa que existe é o amor. O que eu quero te mostrar?